Os três laboratórios que hoje começam a participar do esforço de apoio ao diagnóstico no Estado, eles se organizaram individualmente logo no início, quando a pandemia começou a surgir ainda na China, migrando para a Europa. São laboratórios que naturalmente trabalham com virologia, e esses laboratórios se organizaram internamente. Esses três laboratórios têm muito em comum. Nós discutimos protocolos, discutimos ações juntas. No entanto, quando a situação pandêmica e particularmente a situação epidêmica no Brasil se concretizou, esses três laboratórios se prepararam, nós compramos insumos já necessários para a realização de testes, que incluem testes diagnósticos, e nós comunicamos à PRPQ a nossa capacidade de produzir diagnóstico para essa virose, caso fosse necessário. Então, houve uma coordenação via reitoria, via a pró-reitoria de pesquisa, para que a gente pudesse entrar com uma proposta sólida de auxílio ao Estado no esforço diagnóstico. Mais tarde, um pouco, através também da ação coordenadora da pró-reitoria de pesquisa e da reitoria de uma forma geral, nós levantamos a capacidade instalada na UFMG com mais laboratórios que poderiam contribuir num futuro. E a gente organizou, então, esse grupo de apoio. Hoje, são três laboratórios, que são o laboratório de vírus, que é o laboratório aqui do Departamento de Microbiologia, o laboratório do professor Mauro Teixeira, o professor Renato Aguiar, no Departamento de Bioquímica e Imunologia, e o CT Vacinas, que tem condições de atuar imediatamente na realização dos primeiros testes. O nosso laboratório já trabalha com a técnica de PCR em tempo real, a gente já usa isso na pesquisa rotineiramente. Mas a gente fez uma readequação pequena do espaço, para organizar, para que o laboratório fique agora exclusivamente para poder rodar esses testes. E aí a gente fez uma reciclagem de toda a parte de biossegurança, dos procedimentos que a gente vai utilizar com os alunos, para que todos eles trabalhem da mesma forma, com o mesmo controle de qualidade. Os órgãos oficiais de diagnóstico no Estado, eles estão absolutamente sobrecarregados, e há um acúmulo muito grande de amostras ainda não testadas. Se a gente olhar o boletim epidemiológico de ontem, nós tínhamos 240 e poucas amostras positivas, já no Estado, no boletim oficial, mas cerca de 30 mil amostras em estudo. Significa que tem 30 mil amostras esperando para serem diagnosticadas, e na fila, porque os órgãos oficiais públicos e privados não conseguem dar vazão ao diagnóstico na velocidade necessária. A entrada da UFMG, que tem a expertise, e que tem os pesquisadores capazes de conduzir esse tipo de diagnóstico, esse tipo de reação, que é a reação que proveu o diagnóstico, ela é essencial porque ela vai ajudar a desafogar, ela não vai resolver, mas ela vai ser importante para auxiliar, desafogar esse fluxo de amostras que estão ficando, entre aspas, encalhadas, sem que um resultado final, um diagnóstico, seja provido. Os outros quatro laboratórios que também se inscreveram e no final permaneceram como laboratórios aptos a produzir esse diagnóstico, ainda necessitam do aporte de insumos para que eles possam começar a atuar também. Os outros quatro laboratórios deverão entrar em funcionamento nesse suporte, também daqui a um mês, um mês e meio, dependendo da chegada dos insumos necessários à realização desses testes diagnósticos. A nossa capacidade hoje é de aproximadamente 120 testes por dia, desses três laboratórios em conjunto, e futuramente com a entrada desses laboratórios que estão em stand-by, os quatro laboratórios, esse aumento deve chegar mais ou menos a 300 amostras por dia. Então essa é a capacidade da UFMG de dar suporte ao diagnóstico nesse momento. Um ponto muito positivo que a gente viu aqui na universidade como um todo, são as pessoas se oferecendo para poder ajudar, e especialmente os nossos alunos, eles se voluntariaram, queriam muito participar porque eles trabalham com essas técnicas, eles sabem que eles podem ajudar. A gente tem um laboratório que é financiado por dinheiro público, os nossos alunos são treinados, são capacitados, e eles se sentiram na obrigação, no dever de poder ajudar nesse momento. E eles ajudaram em toda a organização, e estão muito felizes de poder participar dessa iniciativa. Legenda Adriana Zanotto